O que usa, senso, tá? Não usa sabão comum, tá? Pois é que é mole, tá? Usa sabão de cristalina, tá? É o melhor, tá? Tem mole, depende mole pra mole, né? Tem mole que tem a leixinha, sabão comum, tá? Aquele sabão que você compra no mercado, tá? Sabão de cristalina, sabão de pedra, tá? Você conhece, é o sabão melhor, hein? Olá, senso, qual sabão para limpar e sem ítima, tá? Sabão de cristalina, tá? É o melhor, tá? O outro sabão que você coma no mercado, tá? Aquele sabão não é ideal, tá? Sabão de cristalina, tá? É o melhor, tá? É o sabão que morre na imagem, tá? O outro sabão, tá? Morre na imagem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.